O que aconteceu Tudo está confuso Um cumpelhão passou em meu coração Derrubando tudo Eu confio com você E acordei pela tempestade Você se foi e arrasou Meu amor com toda velocidade O vento forte bateu em mim Deslornou paredes Do meu sentimento Perdido no tempo Deus só seja amado Sempre a todo momento Salta a voz Arrume os destroços Do terremoto que passou Depois que você se foi A minha vida desmoronou Arrume os destroços Do terremoto que passou Depois que você se foi Estou pedra Sob terra Do nosso amor O vento forte bateu em mim Deslornou paredes O meu sentimento O meu sentimento Perdido no tempo Deus só seja amado Ser a todo momento Se você se foi Arrume os destroços Do terremoto que passou Depois que você se foi Depois que você se foi A minha vida desmoronou A minha vida desmoronou Arrume os destroços Do terremoto que passou Depois que você se foi Estou pedra A minha vida desmoronou Arrume os destroços Do terremoto que passou Do terremoto que passou Depois que você se foi Estou pedra sobre o pé Do nosso amor